Olá, pessoal. Vocês perderam a oportunidade de me ter como vereador. Brincadeira. A verdade é que eu não consegui ganhar, agradeço aqueles que acreditaram em mim, mas eu quero deixar aqui um recado para todos os vereadores que foram eleitos e que eu torço para que tenham mandatos de sucesso. Quero deixar o recado de que os meus projetos estão inteiramente à disposição deles, principalmente os projetos ligados à educação. Aqueles que desejarem, basta entrar em contato comigo. E eu quero deixar principalmente para o nosso prefeito eleito, Tite Campanella, companheiro de sempre, e que tenho certeza vai fazer também um mandato que nunca nenhum prefeito conseguiu ter. Torço por ele, torço por São Caetano e estou à disposição da educação para aquilo que precisarem de mim. Um abraço a todos.